Elie, você sabe qual vai ser a cor tendência do ano de 2013? Cor tendência? A cor que vai estar mal, gente. A cor? Não, ainda não tem ideia. Não sei dizer. As cores do verão, no caso? Por enquanto as neon, né? O rosa pink, o vermelho. O laranja. Não faço ideia. O verde limão, o azul claro. Você sabia que existe uma empresa que faz toda a escolha dessa cor e que ela não é escolhida aleatoriamente? Não, não tinha ideia disso. Não, não sabia. Aqui é dito a moda, né? É uns três anos antes, né? Já sabe o que vai ter nesse verão, né? É, nem todo mundo sabe. Mas tudo que você veste é influenciado pela Pantone, uma empresa que desenvolve sistema de cores e as tendências para qualquer coisa que envolva cor. Design, decoração, moda. Aquela roupa no shopping que você adorou foi feita levando em conta a cartela de cores prevista pela Pantone, como tendência para a época. No ano passado, o que predominou foi o laranja. Para 2013, a Pantone já anunciou a cor que vai bombar será o verde esmeralda. Música A diretora executiva da Pantone explicou a escolha. É o tom mais abundante na natureza e o olho humano vê mais tons de verde do que qualquer outra cor. Ela também disse que essa tonalidade de apelo universal se traduz muito bem em moda e decoração de interiores. A cor é muito democrática, por ser o tom de uma pedra preciosa. Fica bem em todos os tons de pele, inclusive peles morenas e negras. Sem contar que pode ser usada de várias formas. Na maquiagem, Tem acessórios como brincos, bolsas, sapatos, carteiras de mão e esmaltes. Música A esmeralda está associada à riqueza, ao luxo, ao crescimento e à prosperidade. Nada melhor do que começar o ano com essa cor. Então, aposte no verde! Música Música